É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Se é o Didi Rosa, o moleque é boladão Ela disse que é treinada, quero ver se é isso na cama No WhatsApp manda mensagem, falando que me ama Eu chamei pra vir na goma, a novinha viu tudo a tudo Caralho novinha, vou se representar nessa foda luta Ela sentando, ela quicando, ela sentando, eu chamei A novinha, cê é melhor que minha ex Ela sentando, ela quicando, ela sentando, eu chamei A novinha, cê é melhor que minha ex Então senta, então senta, só mais uma vez Próxima semana já pode marcar o play O Didi Rosa, o Cê vai ter play O Didi Rosa, o Cê vai ter play A novinha, cê é melhor que minha ex A novinha, cê é melhor que minha ex Ela sentando, ela quicando, ela sentando, eu chamei Uh, a novinha cê é melhor que minha ex Ela sentando, ela quicando, ela sentando, eu chonei Ela veio de má intenção, o zelo quer soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 socadinha A biceta das cocotas, soca, 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 socadinha A biceta das cocotas Então senta, então senta, só mais uma vez Próxima semana já pode marcar e play O DJ e o Zalucê vai triplê O DJ e o Zalucê vai triplê Uh, uh, a novinha cê é melhor que minha ex Uh, uh, a novinha cê é melhor que minha ex Ela sentando, ela quicando, ela sentando, eu chonei Uh, uh, a novinha cê é melhor que minha ex Ela sentando, ela quicando, ela sentando, eu chonei